Segredo íntimo Vou te pedir um segredo, Maria Nunca revele os versos que te dê Todos aqueles que te fiz um dia E por receio nunca publiquei São poemas íntimos que exponham a alma Com rimas nuas de qualquer pudor São motos fortes de paixão sem calma Vale ser sábio do caro no amor Até as dramas de labor noturno Deixar-se-iam rugas Pela orgia das que fizemos sobre o cobertor Nenhum perfil, nem mesmo o mais soturno Iria crer que um poeta escreveria Tantas poesias de tesão e dor Aplausos 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 Tantas poesias de tesão e dor